Glorioso São Rafael Arcanjo, eu venho a ti nesta manhã com o coração cheio de gratidão e confiança. Agradeço, amado Protetor, pelo dom da vida, pelo amanhecer que hoje me foi concedido e pela luz que ilumina este novo dia. Assim como foste enviado por Deus para guiar, curar e proteger, peço que estejas ao meu lado desde o primeiro instante desta jornada diária, para que eu caminhe com firmeza e confiança sobre a tua poderosa proteção. São Rafael, Arcanjo da cura e do alívio, neste momento em que inicio minhas atividades, entrego em tuas mãos todas as minhas preocupações e ansiedades. Tu que foste o companheiro fiel de Tobit e o guiou em segurança em suas viagens, rogo que sejas também o meu guia hoje. Conduze-me pelos caminhos retos, afastando de mim toda cilada e armadilha que possa cruzar o meu percurso. Protege-me de qualquer mal visível ou invisível, seja espiritual ou físico, que tente desviar-me da vontade de Deus ou abalar a minha paz. Tu que carregas o bálsamo divino para curar as feridas da alma e do corpo, peço que derrames sobre mim a tua graça de proteção e saúde. Que em cada encontro, em cada decisão que eu tomar hoje, eu sinta a tua presença amorosa, fortalecendo-me e guardando-me de todo o mal. Sei que sob teu manto protetor, nenhum perigo poderá me atingir. E que com tua intercessão, todas as minhas ações estarão alinhadas com o plano de Deus para mim. Amado São Rafael, fortalece o meu espírito para que, diante das dificuldades e desafios deste dia, eu mantenha sempre a confiança em Deus e a serenidade no coração. Que eu possa ser instrumento de paz, cura e harmonia para todos aqueles que cruzarem meu caminho, assim como tu és para aqueles que invocam o teu auxílio. São Rafael Arcanjo, protetor e mensageiro de Deus neste momento, suplico por tua proteção constante e poderosa ao longo deste dia. Peço que sob a tua vigilância, eu esteja resguardado de todo o mal que possa se aproximar de mim, de minha casa, de minha família e de todos aqueles que amo. Que nenhum ataque do inimigo, visível ou invisível, consiga penetrar o escudo de luz que tu colocas ao meu redor. Sei que o Senhor Deus, em sua infinita bondade, te designou como defensor dos justos, aquele que guia e guarda os filhos de Deus em sua jornada terrena. Por isso hoje, entrego-me inteiramente a ti, confiando que nada poderá me atingir enquanto caminhas ao meu lado. Afasta de mim, glorioso Arcanjo, todas as tentações que possam me fazer desviar do caminho da retidão, da caridade e da fé. Que as forças do mal não tenham poder sobre mim, nem sobre as decisões que tomarei ao longo deste dia. Concede-me, São Rafael, o discernimento necessário para fazer as escolhas certas, tanto nas pequenas decisões, quanto nos grandes desafios que me forem apresentados. Ilumina minha mente e meu coração com a sabedoria que vem de Deus, para que eu possa agir com justiça, paciência e bondade em todas as situações. Que eu possa perceber, com clareza, as oportunidades de fazer o bem, de ser útil aos outros e de fortalecer minha caminhada espiritual. Grande Arcanjo da cura e do consolo, peço que também guardes a minha saúde física, mental e espiritual. Que eu tenha força e disposição para enfrentar os afazeres deste dia com energia renovada e com serenidade no espírito. Protege-me contra toda doença, todo cansaço ou qualquer influência negativa que possa tentar me abater. Assim como guiaste Tobit em sua jornada, permitindo que ele encontrasse a cura e a paz, guia-me também para que eu encontre equilíbrio e harmonia em tudo o que fizer. Peço, São Rafael, que protejas meu ambiente de trabalho e meus relacionamentos. Que em cada lugar onde eu estiver, eu sinta a Tua presença, guardando-me e direcionando-me para caminhos de paz. Se alguma dificuldade se levantar contra mim, que eu tenha coragem e fé suficientes para enfrentá-la, sabendo que não estou só, pois tenho a Tua intercessão e o auxílio divino sempre comigo. Se houver obstáculos no caminho, que eu os veja como oportunidades de crescimento e aprendizado e que em nenhum momento eu perca a confiança na proteção divina. Grande mensageiro de Deus, ajudai-me a ser também um canal de paz e esperança para aqueles que me cercam. Que assim como Tu levaste boas novas a Tobit, eu possa levar palavras de conforto, cura e amor aos que precisarem de mim hoje. Dá-me sensibilidade para perceber a dor dos outros e força para ser instrumento de ajuda e alívio. Que, ao longo deste dia, minha fé se mantenha firme, meu coração esteja em paz e minha mente seja guiada pela luz do Espírito Santo, para que em todos os momentos eu possa fazer a vontade de Deus. E ao cair da noite, quando o dia chegar ao fim, que eu possa olhar para trás com gratidão, sabendo que foste meu guia e protetor em cada passo do caminho. Amado São Rafael Arcanjo, ao finalizar esta oração, entrego nas Tuas mãos este novo dia que se abre diante de mim. Que as Tuas asas protetoras me cubram até o cair da noite, e que eu sinta a Tua presença em cada momento como sinal da bondade e do amor de Deus. Concede-me a Tua bênção, grande protetor, para que eu caminhe com confiança e coragem, sabendo que nada poderá me afastar da graça divina enquanto estou sob a Tua guarda. Que todas as minhas ações, palavras e pensamentos sejam iluminados pela luz de Deus, para que eu possa espalhar o bem e a paz em todos os ambientes que eu entrar. Renovem meu coração, ó glorioso Arcanjo, a chama da fé que me sustenta e me fortalece. Que eu nunca duvide da misericórdia e do amor do Senhor, e que por Tua intercessão eu seja preservado de todo o mal e guiado sempre no caminho da verdade e da justiça. Protege também, ao Guardião Celeste, todos aqueles que amo, para que sejam guardados de perigos e abençoados com saúde, paz e fé. São Rafael, mensageiro de Deus, fica comigo ao longo deste dia, guiando meus passos, guardando-me de todo o mal e trazendo cura para qualquer ferida que eu carregue, seja no corpo ou na alma. E quando este dia chegar ao fim, que eu possa descansar em paz, agradecido pela Tua proteção e pelo cuidado amoroso do Pai Celestial. Amém. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam até o final deste vídeo. Espero de coração que as preces que fizemos juntos alcancem cada um de vocês, trazendo paz, prosperidade e as bênçãos que tanto esperam. Tenha fé, pois os caminhos estão se abrindo, e com certeza as graças virão no tempo certo. Se este vídeo te tocou de alguma forma, não se esqueça de clicar no botão de gostei aqui embaixo. E se inscreva no canal para não perder mais orações e conteúdos que vão te ajudar nessa caminhada de fé. Não se esqueça de conferir os dois últimos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Que Deus e os anjos estejam sempre com você. Até o próximo vídeo.